Bom, eu vi alguns comentários de vocês e fiquei descobrindo por eles que existe uma versão daquela FNAF Series que a gente assistiu, porém dublado. Eu acho que muitos de vocês sabiam disso, né? E só eu que não, porque eu tinha conhecido agora o vídeo. Bom, essa dublagem é feita pelo Iron Master, tá ligado? Que, bom, eu já vi alguns vídeos do Iron Master, só que eu não sabia sobre essa animação, então eu não sabia que existia uma dublagem dela. Eu uso pra mandar algo na playlist, porque eu sei que tem lá o episódio 1, o episódio 2, o episódio 3, tá? O episódio 4 eu não vi, eu não achei lá. Então, bom, preparados rapaziada, porque hoje a gente vai pra um que eu achei interessante, o final alternativo, dublado, é claro. Então, bom, isso aqui eu achei bem da hora, tem várias coisas desse canal aí, que fez a animação original, dublados. Isso é muito massa, e isso também dá um entender legal. Esse final aí, final alternativo, eu assisti uns dos finais e agora tem um outro final, pelo que parece, final alternativo dublado, um final que eu nem tinha visto, mas é um final dublado, porque eu sei que ele vai na quarta, né? Vai no episódio 4. Tipo, no episódio 4 acaba o bagulho, mas tem outros negócios, tipo, tem o dublado parte 1, que mostra a origem do Springtrap. Tem o... tem um outro também, mano. Tem muita coisa, mandar muito outro, tem muita coisa. Nota 1, tem uns bagulho que eu não tenho a menor noção, mano. Tem uns negócios que tem pouca coisa. Episódio 3, a gente viu. No episódio 2, eu vi. Aí tem um outro aqui também, que é a origem do Springtrap, que eu não faço a menor noção. Eu fiquei bem curioso pra ver, mas eu quero ver o final alternativo dublado antes de mais nada, porque... Esse final alternativo eu nem sabia que existia. Mandar o trupe 6. Vamos lá, então. Episódio 1 inteiro. Ah, esse é o final alternativo para o episódio 1. Caraca, onde ele libera os animatrônicos. Caraca, isso veio no final alternativo, eu não sabia, velho. Olha lá, as almas aí, que ele já tinha liberado. Será que dessa vez... Ah, tá. Aí ele já liberou o Springtrap, já deu a merda toda, já derrubou o bagulho. Entendi, tá. Agora eu tô... Agora eu tô... Eu tô no momento. Ah! Ele dubla muito bem, ele dubla muito bem, ele dubla bem demais, não tem como. Caraca, essa dublagem ficou da hora. Droga. Mas o que é isso? É o Bolly, né? Cara, eu comecei a adorar ver coisas de FNAF, mesmo que eu odeie o jogo. O que tá acontecendo? Porque eu tenho medo. Mas, tipo... É só a minha cabeça. Eu comecei a adorar. Isso não tá acontecendo. Rouveu, né? Não, 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 não. Isso... Mexeu a cabeça, mexeu? Isso não pode tá acontecendo. Cara, que dublagem da hora. É impossível. É da hora ver as coisas dubladas. É a troca. O que é isso? O que é isso? Você tá... Mano, ele já te ajudou vivo. Ah, não... Coleiro, não faz isso comigo. Não tem nada sobre você pro Jorge. Vamos lá. Será que ele refaz o seu lado inteiro? Eu não quero fazer o Clash, tipo... Que é isso? Puxi! Ah, não. É o próprio cara. Ué. Foi de sete. Caraca, que medo é esse, mano? Vamos pegar o Clash. Ah, é o bagulho vermelho do Fox. E é o Fox que tá atrás. Né? É o Fox, né? É o bagulho vermelho. É a fumaça. Ah, o que eu não roubo essa porta é brincadeira. Ah, saída. GG. Pra que parar pra olhar, amigão? Pra que parar pra olhar? Vai logo passar. Mas o que é aquilo? Mano, por que ele só não vai passar? Ah, é o Fred, não? Tá, pô. É o Fred bombado. Para aí. Parado aí. Por que ele só não foi passar? Tony. Chica. Pra trás. Pra trás. Ok. Pra chegar no céu? Sabia. Springtrap vai vir, né, mano? Sempre vem Springtrap. Mas ele controla tudo, né? Senão os caras já teriam morrido. Não. Por favor, não. Você. Por favor, não. Você nos libertou. Você vai ser recompensado com uma morte rápida. Não. Caraca. Caraca. Está na hora dos cidadãos dessa cidade descobrirem o que está indefeso no meio do caos. Quando não existe ninguém para protegê-los, eu vou fazê-los sofrer. O que é isso, mano? Está chover. Caraca. Caraca, que da hora. Desculpa, desculpa. Mas eu preciso de ver o Springtrap. Eu fiquei muito curioso agora. Por que ele quer matar todos os cidadãos agora, mano? Monstros não vêm do inferno do espaço. Ah, pô. Agora está dublado. Eu consegui entender 100%. Tipo, você tem que ficar prestando tanta atenção. Nós criamos eles. Me desculpe, William. O proprietário descobriu que você é um ex-presidiário e pediu para te demitir. De certa forma, isso pode afetar na nossa imputação e toda essa oportunidade. Mas eu só estou fazendo meu trabalho. Ele não é o ex-presidiário. Eu sou o melhor cirurgião daqui. Não, né? Eu sei. Eu tentei convenci-lo disso. Mas ele não quis saber. Não quis mudar de ideia. John, você sabe que eu não era culpado, certo? Você sabe que esses malditos sempre querem um motivo. para prender alguém. Eu só estava no lugar errado, na hora errada. Você acredita em mim? Droga, William. É claro que você não fez aquilo. Não diga besteiras. É das crianças. Eu trabalhei nesse hospital por 12 anos. Ele fez sim. Então eu fui acusado por 5 anos por algo que eu não fiz. Ninguém sequer me ouviu ou tentou me defender. E agora que esse pesadelo acabou, eu não posso nem voltar à minha vida antiga. O que eu faço agora? Vino zelador? Eu estou alugando um apartamento miserável no pior lugar da cidade. Porque a minha propriedade foi confiscada. Eu mal posso pagar o aluguel. E agora estou sendo expulso. Por cumprir pena por um crime que não fiz. O que eu faço para continuar com a minha vida, John? O que é de errado com essa cidade? William, eu não posso te ajudar. Agora entendi, porque eu odeio a cidade. Nós vamos indenizar você. Faz sentido. Você vai para casa, tira um cheio de folga e depois tentamos descobrir algo, ok? Eu te conheço faz tempo, então vou tentar te ajudar o mais rápido possível. Sim. É, sim. Claro. Deixa para lá. Está vendo? É assim que nasce o Coringa, pessoal. É assim que o Coringa nasce. Estão vendo? Mano, o Coringa matava sorrindo. Por quê? Porque a sociedade corrompou o cara. É isso, mano. Aí, ó. Mais um Goku Black no mundo. Mais um em Nemafu. Pobre menino. Brincadeira. Pobre menino nada. Caraca, uma reporre. Como que disso ele passa para esse Piggy Trap? Meu Deus. E que crime foi esse? Eu não estou entendendo se ele realmente fez ou não. Eita, lá. Mais um preço. Não, 5 anos não foi por causa das crianças, então. Porque 5 anos é pouco porque ele fez, na moral. Então, não foi 5 anos por causa das crianças. Deve ser alguma coisa mais tranquila. Realmente, nesse caso aí, eu acho que nessa série, o William Afton deve ser, tipo, injustiçado. Porque 5 anos, ele não teria passado só 5 anos por tudo que ele fez. Aí é maluquice. Aí você está louco, mano. Está louco. E acabaram de abrir uma nova pizzaria do Freddy's. Aqui, pega o convite. Não perca o nosso show de inauguração, hein. Ah, mas se eu estou no dia ruim, eu só não dou um tapa na cabeça. E aí, senhor? Por que você está tão triste? Nesse momento aí. Aqui. Se eu não dou um tapa na cabeça desse bicho aí, é sacanagem. Vamos ter uma programação especial. Ah, me dá um dia ruim pra você ver. Me dou um tapa bem dado na cabeça desse bicho pra ele girar. Pra ele girar. Vai girar a cabeça dele, assim. Vai sair girando. Então, no dia ruim, me aparece um ursinho puro na minha frente, velho. Tá de sacanagem. É só um tapão bem dado nas ideias. Vai entender nada. Ah, é por isso que ele infecta logo esse apartamento. Que era onde ele morava, velho. Agora faz sentido pra caramba. Porque ele vai nesse apartamento e bosta. Porque era o que ele morava. Nossa. Caraca. O prédio, velho, das crianças. Nossa. Cara, depois de assistir a série, você entende o que que isso é. Então, realmente, ele é um bosta. Ele vira um bosta, né? Eu não fiz isso. Olha lá. Não fiz. Ele fica louco depois. Porque ele faz depois de seus crianças. Ele faz depois de seus crianças, tá ligado? Que é, e onde ele morava, velho. Que ninguém achou ele, nem nada, pá. Eu sou o único que não fez nada. Entendi. Agora eu consegui entender, mano. Qual foi a do prédio, velho. E qual é. Caraca. Que da hora. Assisti depois de entender. Mano. Ó. Vou explicar pra quem não sabe. Se você for voltar, alguns vídeos meus. Eles invadem. Justo a polícia, né? Invade justo esse prédio. Que é o prédio que o Foxy entrou. E eles vão parar no quarto. No quarto, não. No prédio, né? No apartamento do William Afton. E dizem que ele nunca foi achado pelo que ele fez. Aí as pessoas falam. Nossa. Mas ele tava por aqui esse tempo todo. E ninguém achou ele. Na real, ele já tinha se tornado animatronic. Então, tipo, tudo que ele fez. Ele já tinha transformado todo mundo em animatronic. Em geral, já não tava mais lá. Mas esse apartamento, quando ele é encontrado em outro momento da série. Ele tá totalmente, tipo, tá igual. Mas ele tá com as janelas totalmente trancadas. Ele tá um pouco mais abandonado. Com brinquedos de crianças e tal. Pelo apartamento inteiro. O que demonstra que é, após tudo isso que acontece, que esse maldito começa a fazer as bostas que ele faz pra se vingar da cidade. Por ele ter respondido a um crime que não era dele. Que eu não entendi qual era do crime, né, mano? Mas caraca, é da hora você assistir depois que sabe. Eu tô errado ou eu acertei? Acertei, né? Podem comentar aí, porque eu acho que eu acertei. Enfim. Eu vou até deixando por aqui o vídeo. Cara, muito da hora. Eu não sabia que ele tinha dublado. Ele dublou. Eu não entendi muito bem a playlist. Mas eu sei que tem tudo dublado. Porque, bom, eu já assisti sem ser dublado, né? Tipo, pô, assisti no original. Então, se eu assistir de novo, eu vou entender do mesmo jeito. Tudo do jeito que eu entendi. Não vai mudar nada. Mas, pra quem não entende inglês, vocês poderiam assistir dublado, mano. A história é boa. Sério, a história é bem boa.